O que é o formato DVD? É formato DVD É formato DVD O que você faz DVD O que é o sistema de DVD? É formato DVD É formato DVD Falei R$150 Agora É legal É legal Fala 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 Obrigado. 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 Opa! Boa! 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 E aí? Gosa? Aplausos Opa! Opa! Aplausos Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não, não.